Nos Estados Unidos, três policiais foram suspensos e estão sendo investigados por causa de uma ação truculenta. Eles foram flagrados, espancando um suspeito que já estava imobilizado. O vídeo da agressão foi publicado nas redes sociais e viralizou rapidamente. As imagens foram gravadas por uma pessoa que observava tudo de dentro do carro. Os três policiais agridem o homem que já estava rendido no chão. Ele leva vários socos no rosto, joelhadas e tem a cabeça levantada e batida contra o asfalto. As agressões aconteceram na área externa desta loja de conveniência no estado do Arkansas. A polícia foi chamada depois da denúncia de que o suspeito fazia ameaças a um funcionário do comércio. O homem agredido foi identificado como Randall Worcester, de 27 anos. Ele foi levado a um hospital, liberado e agora é processado por resistência à prisão e ameaça terrorista. Depois que o vídeo viralizou, os três policiais foram afastados e uma investigação foi aberta. A motivação racial não é considerada, já que Randall é branco, assim como os policiais. Em vários estados americanos, o uso das câmeras acopladas aos uniformes dos policiais passou a ser obrigatório. O tempo para divulgação destas imagens também foi reduzido para agilizar a apuração das denúncias de abuso de força. Em maio deste ano, uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden proibiu estrangulamentos e também restringiu as situações em que os policiais podem entrar sem aviso prévio em instalações privadas. Na Flórida, o policial que agiu nestas imagens pediu demissão depois que o caso se tornou público. A mulher negra, grávida de quatro meses e com três filhos pequenos no carro, foi abordada com o veículo em movimento, porque estava acima da velocidade permitida. Mesmo ao explicar que ela parou ali por medo de estacionar na avenida escura com as crianças, foi algemada. A arma apontada para mim foi algo realmente extremo, relatou a vítima a uma TV americana.